Lá vem o Ceará, pegou de contrapé ali a defesa, Robertinho clareou, gol! Robertinho! Aí o Valente Tadá, levou um drible lá, Adriano, ficou no chão, penetrou o Juazeiro. Boa bola, olha o Juazeiro, bola chegando, gol! O Juazeiro, Armando! Tem Mael conduzindo ali no meio. Pardil, Valdeiro, olha o deflete, saiu o goleiro, olha o deflete, olha o deflete, passou o deflete, deflete, chutou, chega, refiro, gol! No Ceará! Seixas. Apareceu o lateral pra frente, Mael, pode marcar, Mael, pode marcar. Gol! Seixas pegou, lançou na frente pra Mael, triblou o zagueirão, chutou e ampliou pra 3 a 1, Mael! O goleiro Ivan Noé caiu ali, o Áfrio vai ter de paralisar a partida. Machucado, tanto lá vai a gola. O gol tá aberto, a bola foi chutada. Massagista entrou em campo e tirou. O jogo tava valendo. É os 40 minutos. Já tinha visto, mas comigo não tinha acontecido. Mas isso mesmo, tem que acontecer a primeira vez, depois de 27 anos aconteceu. O que que a regra diz, Vila? Diz que tem que botar o... o corpo estranho, né? Corpo estranho pra fora de campo e dar bola ao chão no local que ele chutou a bola. Como foi dentro da pequena área, eu botei pra fora, porque não pode ser dentro da pequena. Quando eu entrei dentro de jogo, eu achei que o jogo tava parado. Mas só que o Vila deu condição. Entendeu? Ele não viu quando o goleiro tava no chão. Então eu tava no jogo, fui lá e defendi. Você teme uma punição severa por causa disso? Não, 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 não. De jeito, maneira nenhuma. Quem tá no jogo é pra isso, né?